Ocorrências policiais aumentam esse ano e a Secretaria de Transporte e Mobilidade lança a campanha Embarque com Respeito. A reportagem é de Larissa Batista. A rotina de Eduarda sempre foi a mesma, ir e voltar da faculdade usando o transporte público. Mas um dia ela acabou sendo vítima de uma importunação sexual dentro de um ônibus, algo que ela nunca imaginou passar. Na época eu fazia faculdade e se falava muito a respeito de assédios no geral. E sempre era falado a respeito de denunciar, de mulheres exercerem o seu direito. Um dia eu estava voltando para casa no coletivo e eu sentei primeiro no ônibus e aí veio um homem, sentou depois do meu lado. E eu estava mexendo no celular, estava distraída resolvendo alguns problemas da faculdade, quando de repente eu olhei para o lado e percebi que alguma coisa não estava muito certa. Só que eu pensei que ia passar, que ele ia parar, aquela ingenuidade, né? E aí conforme o tempo foi passando eu olhei de novo e quando eu me deparei ele estava com o pênis para fora, no ônibus. Mesmo constrangida e pedindo socorro, ela relata que nenhum passageiro ajudou no momento do assédio. O jeito foi tentar se proteger sozinha, mesmo com medo. Ninguém viu nada e aí eu resolvi gravar. Peguei meu celular, tentei gravar primeiro escondida, né, para pegar alguma coisa, mas não consegui. E aí eu gritei, eu comecei a gritar falando para ele parar com aquilo, porque não estava certo. E ele começou a me chamar de doida, começou a me chamar de louca, que eu estava vendo coisa, que eu estava inventando. E aí começa a bater aquele desespero. Eu expulsei ele do ônibus e comecei a chorar ali no meu lugar. Há três anos a importunação sexual se tornou crime aqui no DF. A pena para quem cometer qualquer ato sem consentimento da vítima é de até cinco anos. Mesmo assim, a quantidade de ocorrências desse tipo só aumentam, principalmente dentro de transportes públicos. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que houve um aumento no número de ocorrências de assédio sexual no DF. Segundo a pasta, de janeiro a outubro deste ano, foram registradas 410 ocorrências desse tipo. No mesmo período do ano passado, a quantidade de registros foi igual a 338, um aumento de 21,3%. Com o objetivo de conscientizar a população, mensagens e telefones de denúncias ficarão em panéis eletrônicos na rodoviária e em televisões nos ônibus, também em redes sociais. A Secretaria está orientando os trabalhadores no sistema de transporte público a denunciar e apoiar as mulheres que são importunadas no transporte coletivo. Para vítimas ou testemunhas, a recomendação de sempre é procurar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência pelo 180. Mesmo fazendo parte da estatística, Eduarda não se arrependeu de ter denunciado o caso. Eu quero exercer o meu direito como mulher, como cidadã, eu quero denunciar para que esses casos eles venham vir a público ou então possa ser contado, né, porque do que adianta você sofrer e não falar. Eu sempre fui assim de querer fazer, ter alguma iniciativa de fazer mudança. Acredito que sim, a denúncia é muito importante. Hoje em dia já mudou muito, né, da época, fazem dois anos, mas já mudou muito da época de quando eu denunciei. Eu acredito que vá melhorando cada vez mais, assim, com o passar dos anos. É isso aí, denunciei, denunciei sempre. Sempre que acontecer com você, seja dentro do ônibus, dentro do metrô, no meio da rua, onde quer que aconteça esse tipo de assédio, esse tipo de importunação, avise a polícia, peça ajuda ao segurança mais próximo. E aqui do comando do nosso Balanço Geral, parabéns à Secretaria de Mobilidade, por ministro aqui da campanha.